O governo e o secretário de Estado assuntam toponímia na organização urbana sobre uma no loja que ocupa espaço público. O objetivo é desenvolver a cidade dele sem dia clitão, mas a política e o governo do povo que se sente sem vítima. A situação acontece se não afetou Esmeralda, mas tem que realizar uma reunião e sofrer o despejo. Relaciona com a comunidade que é afetada com a política e o Programa Monitorização do Sistema Judicial de SMP para visitar a vítima onde foi a assistência legal da Esmeralda. Ó Sistema Judicial de Sistema Judicial de Sistema Judicial de São Andal Fetomaluk. Feta, lab催, irmãs, irmãs, irmãs que nem há perguntas, nem háFL, quem há政治, eu não há uma輕ʷ Veterans distрам, ah irmãs, timeати � Xodische Judicial de Sistema Judcial de Sistema ? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL